Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui trazendo para vocês mais uma exploração, mais uma lenda nova E hoje pessoal, se liga só Estou aqui na frente dessa casa Olha a situação disso Pensa numa casa assombrada Galera, foi-me passado a localização aqui É uma fazenda aqui pessoal, foi-me passado a localização Pediram para mim vir aqui e fazer uma investigação sobrenatural Quem me pediu foi o Fábio, ele é dono aqui do local, ele comprou essa propriedade E a casa está aqui, pediu para mim vir aqui e fazer a investigação Porque o local é muito assombrado Ele me passou a história pessoal dessa casa aqui E a história eu vou contar no vídeo de noite Que eu vou vir fazer a investigação sobrenatural Hoje eu vou fazer a exploração e mostrar detalhes dessa casa para vocês Beleza? Deixa muito like, se inscreve no canal E bora para mais uma exploração Bom galera, olha essa casa Vamos dar uma olhada nela aqui por fora Só para a gente ver a situação dela Ela é muito antiga, é uma casa centenária Se liga, mano Olha o tamanho disso Caramba, cara Aqui ó Se liga só Mais parte aí Vamos dar a volta nela Caraca, velho Olha isso Uma entrada aqui pessoal Acho que era uma entrada que ia lá para casa Caramba, velho Galera Pensa num local aqui que é muito sinistro Eu já entrei dentro da casa pessoal Já entrei Porque o rapaz que me chamou O Fábio Ele estava aqui Ele veio mostrar o local para mim Contou a história para mim do local aqui O que aconteceu E Eu entrei ali Ele mostrou detalhes ali para mim da casa Então Eu vou mostrar agora para vocês Galera Eu estava olhando aqui à noite Para fazer uma investigação O Fábio Ele não quis aparecer no vídeo pessoal Mas ó Se liga, mano Que isso É um barulho Ah, cara Esse é o orquilétrico Cara Ah, esse aqui, cara Está dando choque Cara Já pensou o relo ali Tomou choque, mano E agora? Só quiser para eu passar aqui Deu 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 Rapaz Olha aí, galera Cara Pensa na casa Enorme, pessoal Vamos entrar ali dentro agora A janela Olha aí Licença Tem umas garrafas aqui Que ele falou Que o Que o pai dele colocou Algumas coisas aqui dentro Opa Descusto, mano Ah, olha isso Que local bizarro, mano Olha a parede Um quarto Olha lá Galera Sério Essa casa é assustadora Mano De dia Ela é assustadora Mais uma bebida aqui Isso aqui foi eles Que colocou Tá, pessoal? Olha E quem quiser saber a história Dessa casa aqui Vai ter que assistir o vídeo De noite Que eu vou vir fazer a investigação Olha esse fogão Caramba Caramba, velho Olha esse forro, mano Cara do céu Entrar sozinho aqui dentro Dessa casa aqui É sinistro, mano Olha Isso aqui era uma cama, pessoal Isso aqui era uma cama Isso aqui é louco, mano Não é feito de caibo Madeira Aqui É uma dispensa Enfiei a cara na teia de aranha Uma dispensa O banheiro Cheio de teia Olha essa pia, mano Cara, que tamanho De banheiro é esse? Chuveiro, olha Isso é louco, cara Isso aqui é água? Não Aqui é uma varanda Tem uns maquinários aqui, olha São os fornos Janelinha aqui que saiu do banheiro A madeira caiu E a casa tá caindo, velho Essa parte aqui tá caindo Olha o tanque Ah, cara Eu cheguei a ver aquele forno É, galera Pensa na casa Assustadora Sabendo a história aqui do local Dá mais medo ainda Eu vim aqui pra Pra ele poder contar pra mim a história Ele pediu ajuda pra mim Fazer investigação aqui no local, né Aí ele contou a história do local pra mim Pediu pra mim vir fazer uma investigação Aí eu falei pra ele que ia vir de dia, né Pra fazer exploração, tudo Aí ele veio junto comigo Me mostrou a casa Ele falou que de dia ele entra Mas de noite ele não tem coragem Só que eu vou contar a história desse local Lá no vídeo que vai sair à noite No Thiago Furacão Que eu vou estar voltando aqui Pra fazer investigação sobrenatural Se liga, galera Essa é a casa Casa sinistra, mano Ó Fechar aqui essa porta Já vou mostrar outra coisa pra vocês Não acabou ainda não, tá É uma parte aqui Faz parte da história dessa casa Esse local aqui, galera Ah, meu de céu Se liga Olha isso Uma casinha de boneca Que faz parte Da história da casa, hein, galera Olha como tá isso aí, cara Tudo destruído Tá tudo arrebentado Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui Vídeo aí fazendo a exploração De mais uma lenda nova Que tá pra vir aí pro canal É uma história bem sinistra Então Pra quem não foi inscrito lá no canal Thiago Furacão Já corre lá pra poder se inscrever E fique ligado Que ainda essa semana Vai ter vídeo Dessa casa aí Que eu vou vir fazer investigação Deixa muito like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Falou Oi Oi Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti